Olá, começa agora mais um programa TV Leges. Neste nosso encontro, você vai ficar por dentro dos trabalhos do Sindicato dos Servidores da Câmara, Senado e do TCU, o Sindileges, e também conhecer outras atividades do Legislativo Federal. Frente Parlamentar da Saúde, Sindileges, consultores e parlamentares discutem regulamentação da Emenda 29, que impõe a aplicação de recursos mínimos da União dos Estados e dos Municípios na Saúde, para melhorar o atendimento à população. Sindileges defende auditores do TCU, que foram alvo de ataques da presidência da Telebrás. De olho na qualidade de vida, Senado Federal promove uma série de atividades para melhorar a saúde e autoestima dos servidores. Esporte e lazer, auditoras do Tribunal de Contas da União, formam time de vôleibol feminino. E você vai ver também, Coral do Senado completa 15 anos com patrocínio do Sindileges. É comum ouvir reclamações de pacientes com relação ao atendimento em hospitais públicos e centros de saúde. Geralmente, demora muito, faltam médicos e até materiais básicos para prestar uma assistência de qualidade. Aqui no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Saúde reúne mais de 250 deputados e senadores justamente para discutir melhorias neste serviço e também a destinação do dinheiro público. E o Sindileges também faz parte deste grupo. Reclamações sobre o atendimento nos hospitais e centros de saúde não faltam. Já tem mais de uma hora que a gente está aqui, não foi atendida ainda. Procurei uma cadeira para meu filho sentar, porque ele torceu o joelho e nada até agora. Eu fui limpar o ouvido, entrou no meu ouvido, até hoje estou sentindo muita dor, não consegui médico até hoje. Vim ontem, vou voltar para trás de novo, falta de atendimento médico. Só tem um médico, ele acabou de suspender e tem mais de 40 pessoas para ser atendidas. Então, é um verdadeiro caos, né? No Congresso Nacional, um grupo formado por mais de 250 deputados e senadores discute todos os assuntos relacionados a este serviço, tais como melhorias no atendimento à população e a destinação do dinheiro público. Estes parlamentares compõem a Frente Parlamentar da Saúde. Os consultores legislativos também fazem parte. São eles, Luiz Carlos Romero, do Senado Federal, Roberto Piscitelli, da Câmara, e Hélio Tolini, consultor de orçamento da Câmara. Uma das prioridades da Frente é regulamentar a Emenda Constitucional 29, de 2000, que impõe a aplicação de percentuais mínimos de recursos da União na saúde pública. Mas para que este mínimo se torne definitivo, a Constituição exige a edição de uma lei complementar. Por sua vez, esta lei também define as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas de saúde das três esferas do governo. O ponto mais polêmico em discussão na Frente Parlamentar é definir a base de cálculo para o mínimo da União. Além disso, outro projeto de lei complementar, a 306 de 2008, que recria a CPMF, também entra na pauta, mas desta vez com outro nome sob forma de Contribuição Social da Saúde, a CSS. Falta apenas votar o destaque referente à sua base de cálculo, para depois seguir para o Senado Federal, que será a Casa Revisora. Em contrapartida, a regulamentação da Emenda 29 tem uma série de vantagens, entre elas padroniza o conceito de ações e serviços públicos de saúde, define como será a distribuição dos recursos do Orçamento Federal de Saúde para estados e municípios e as regras de fiscalização, avaliação e controle como indicadores da boa gestão, regulamentam o Sistema Nacional de Orçamentos Públicos de Saúde e fortalece os Conselhos de Saúde. Os parlamentares da Frente buscam o apoio do Sindileges na discussão sobre a matéria. Esse foi um encontro muito positivo, já que a regulamentação da Emenda 29 é um tema que interessa as Casas Legislativas e os Tribunais de Contas. A emenda exigiu que fosse editada uma lei complementar que fixasse as normas de fiscalização, avaliação e controle do Orçamento da Saúde, que na União é o orçamento mais expressivo. Os prefeitos também têm interesse em regulamentar a Emenda 29. Esta semana, eles fizeram uma marcha à Brasília com uma série de reivindicações. Os recursos não são passados na sua integralidade. A União criou, ainda do governo Lula, foi criado um excelente projeto, uma excelente política pública na área da saúde, porém não é custeado em 100% pela União. O município aderiu ao programa, mas agora uma boa parte, quem paga, é o recurso próprio do município. Então, por conseguinte, a União coloca esses programas, estimula, mas quem tem que... E de onde se tira esse dinheiro? Tem que tirar das outras áreas. As outras áreas são o quê? Investimentos nas mais diversas, na infraestrutura, basicamente, que é lá que sai o dinheiro para a saúde. Como órgão de fiscalização e controle dos recursos públicos federais, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria nas licitações da Telebrás. Os auditores constataram superfaturamento na contratação nas obras de infraestrutura no Plano Nacional de Banda Larga. Mas a Telebrás não aceitou as conclusões do relatório de auditoria e tentou desqualificar o trabalho técnico dos auditores, antes mesmo de ser julgado pela Corte de Contas. O Sindileges sai em defesa dos auditores do Tribunal. O Tribunal de Contas da União tem como principal objetivo a transparência da aplicação do dinheiro público e a defesa da sociedade. Para controlar os gastos de governo, o TCU se divide em diversas secretarias. Essas ficam responsáveis pela fiscalização de diferentes setores, tais como saúde, educação, transporte, segurança pública, entre outros. A Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União também faz parte. Aqui são analisadas as construções custeadas com recursos públicos federais e a gestão do patrimônio da União. Por exemplo, estádios, aeroportos, pontes. Uma das auditorias feitas pela Secretaria de Obras do Tribunal de Contas da União foi sobre a contratação de infraestrutura para os pontos de presença de rede, que atenderá o Programa Nacional de Banda Larga, comandado pela Telebrás. Os auditores concluíram que houve um superfaturamento de R$ 101 milhões. A licitação foi realizada no final de 2010. Inicialmente, o processo foi analisado pela primeira Secretaria de Controle Externo. Somente depois que foi constatado sobre preço que o processo foi encaminhado pelo ministro relator para a Secretaria de Obras. Além do superfaturamento, os auditores do Tribunal de Contas da União também constataram pressa injustificada e falhas no processo licitatório. Por causa das irregularidades, o TCU decidiu suspender a contratação de duas empresas. A suspeita é de sobrepreço, falta de projeto base e favorecimento. A Telebrás se manifestou contrária à análise da fiscalização do TCU e publicou uma nota questionando os resultados. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, também se manifestou. Uma nota de repúdio aos questionamentos da Telebrás foi publicada. E se no processo de uma auditagem específica há um incômodo para o auditado e se esse auditado chega ao ponto de denegreir a imagem dos auditores que estão simplesmente trabalhando, é porque tem problema não na auditagem, e sim com relação ao que está sendo auditado. É aquele velho ditado que não deve, não teme. Você tem alguma dúvida sobre os trabalhos dos servidores do Poder Legislativo? No próximo bloco, um consultor da Câmara dos Deputados vai responder algumas perguntas feitas pelos telespectadores. E você vai ver também iniciativas do Senado Federal em busca da qualidade de vida. A TV Legis volta em instantes. A TV Legis volta em instantes. A TV Legis volta em instantes. Obrigado.